Quem são as pessoas que fazem todo o seu esforço do dia a dia valer a pena? E como elas se sentem sobre o que você faz? Essa semana resolvemos convidar cinco titãs e sem que eles soubessem mostrar pra eles como as pessoas que eles mais amam se sentem sobre o que eles fazem. E essa foi a reação deles. Que nem a gente falou pra ti, a gente quer fazer um vídeo de domingo que envolve os titãs, pessoas que já passaram pelo treinamento, eles passaram pelo treinamento de tanto, passou pelo outro dia, e que hoje vestem essa camiseta, que são poucos, bons, merecem, e que fazem parte hoje da comunidade e que passam adiante a mensagem que a gente tanto aprecia tanto gosta de uma vida de titã. Então, em primeiro lugar, meus parabéns, porque pra tu vestir essa camiseta não foi fácil, a gente sabe. A gente quer te agradecer, tanto por tudo que tu já fez pela vida de titã, pelo tanto que tu já te doou, por tanto que tu gosta da gente, e da causa que hoje em dia é tua também, muito obrigado por tudo isso, e ainda por estar aqui gravando vídeo com a gente. Que bom, eu que agradeço. Show, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, não sei o que me espera, mas vamos lá. A gente tem duas perguntas pra te fazer, a primeira delas, como tu te sente em relação ao que tu já conquistou na vida? Na vida. Tá ficando tão difícil. O que eu conquistei? De maneira geral, sim. De maneira geral, aquelas coisas que tu, quando tu olha pra trás, tu teve que colocar esforço, teve que fazer, teve que ter usado de conforto, como é que tu te sente em relação a essas conquistas? Acho que a primeira coisa, assim, que me vem à cabeça é o assim de orgulho. Eu hoje sou uma pessoa extremamente realizada e feliz com aquilo que eu já conquistei. Existem altos e baixos sempre, né, mas na média, muito feliz com o que eu já conquistei até hoje. Tô conseguindo evoluir bastante. Tô fazendo o que eu gosto. Isso também pra mim. É muito gratificante. Muito bom. Segunda pergunta. E como tu te sente em relação ao que tu hoje faz pra chegar nos teus sonhos? Hoje é mais fácil pra mim sair da zona de conforto, eu dar aquele 110%, sabe? Porque as coisas já estão mais claras, eu tenho objetivos claros, tenho método, tenho força de vontade, tenho ânimo, sabe? Tenho um direcionamento, assim. Cara, eu me sinto mais leve. Me sinto bem mais leve. Como é que eu posso dizer? Esse ano foi um ano muito especial, onde eu pude alinhar várias coisas que estavam me deixando desconfortáveis. E uma delas, inclusive, o Vida de Tita me ajudou bastante, que era a questão de tempo. Gestão de tempo, que eu não tava conseguindo alinhar, era muita coisa acontecendo. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes parece que a gente não vai alcançar, mas aprendendo a própria filosofia que vocês passam, que é a dor do desconforto, né? Entender que aquilo faz parte do processo e que se a gente tem um objetivo maior, tem que focar no processo. Então agora indo pra ideia do vídeo, em específico, né? O que que tu tá fazendo aí nessa cadeia? O que que é isso? A gente sempre fala no canal, em vários vídeos, em várias aulas, inclusive do treinamento, sobre a importância de tu te questionar sobre o porquê que tu faz as coisas, né? Que é um questionamento básico, mas muito importante, né? Pra que tu tenha uma noção sobre as tuas motivações internas, sobre o caminho que tu tá tomando, se ele tá vinculado àquilo que te faz feliz, que te realiza. Super legal. E esse ano, a gente conheceu um cara que se chama Joel Jota, não sei se tu conhece, que defende muita ideia de que pessoas precisam de pessoas, e além do questionamento do porquê, por quem a gente faz o que a gente faz. E é claro que a gente deve ser a nossa primeira prioridade, pelo menos é uma ideia que a gente tem muito clara no Vida de Titã, que a gente tem que tá bem, a gente tem que tá forte, até pra podermos ajudar da melhor maneira os outros. Entretanto, inevitavelmente, a gente tem as pessoas por quem a gente faz. A gente faz por quem a gente quer ver feliz, quem a gente quer ver sorrindo, quem a gente quer ver orgulhoso daquilo que a gente conquistou e da onde a gente tá indo, né? Aí quando eu te liguei, eu te perguntei quem eram as pessoas da nossa vida, que tu falou teu irmão e a tua mãe. Respondeu teu irmão, tua mãe e a gente. Tu comentou que uma delas era tua mãe. E me respondeu que era teu pai, tua mãe e teu irmão. E eu perguntei pra ti quem eram essas pessoas, respondeu tua mãe e a Nessa. Então eu entrei em contato com eles, essas pessoas especiais pra ti e portanto especiais pra nós também. Então o que a gente quer fazer com esse vídeo, na verdade, é mostrar pros Titãs, mostrar pra ti, como que as pessoas, por quem tu faz, o que tu faz, se sentem em relação ao que tu faz. Sem mais delongas, vamos ver o que a Dona Odete botou, então, de mensagem pro seu filhinho. Eita! Essa fala bem. Olá a todos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o grupo Titãs, pessoas pelo que eu sei, a maioria jovens, e que estão fazendo um belo trabalho com o objetivo de mudar a sociedade, de trazer melhorias pro comportamento de cada um. Enfim, quando a gente quer, a gente faz a diferença. E vocês estão fazendo a diferença, dirigindo milhares e milhares de pessoas com o vídeo de vocês. Parabéns! Agora, falando do Tiago Pajé, como é conhecido, meu filho, meu filho mais velho, só tenho que dizer que só tenho orgulho. Ele sempre foi muito responsável, assumiu uma responsabilidade grande até desde criança, passamos por muitas provações e privações, mas seguimos em frente, seguimos em frente, principalmente fazendo o nosso melhor. E o Tiago tem feito isso. Fico feliz agora que ele tem feito isso também por ele, porque pelos outros ele sempre fez. Sempre foi um bom filho, um bom irmão, um bom profissional, extremamente responsável, mas agora tem que aprender também a cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, que se a gente não souber cuidar bem da gente, a gente não vai entender os outros e pouco vai poder ajudar os outros. Eu escolhi a coragem como um adjetivo para traduzir o que eu enxergo de Tiago. Eu te acho uma pessoa muito corajosa por ter enfrentado o fato de sair de casa. Tu sempre foi um exemplo para mim de dedicação, de coragem, de bravura. Aquele momento. Oi, filho. Falar de Ti é somente agradecer. Agradecer tudo o que tu já fez por nós, tudo o que tu faz. Todas as tuas conquistas aí, filho, são todas elas merecidas. Tu faz com muito empenho, com muito entusiasmo, tu te dedica. Tu é um profissional maravilhoso, é um filho, então extremamente glorioso. Eu só tenho que agradecer a sua bênção mesmo, que eu tenho para te dizer. Muito orgulho, filho. Muito orgulho de ti e do teu irmão. Eu não tenho muito o que falar. Tu sabe que sempre foi minha inspiração, desde pequeno, desde que a gente cresceu. A gente estudou no mesmo colégio, eu fiz o mesmo curso técnico que tu, e depois eu te segui na mesma faculdade, um escritório que sabe que tu sempre foi minha inspiração, tanto profissionalmente, quanto na minha vida. Eu só tenho que te agradecer pela pessoa, pelo profissional, pelo irmão que tu é, e que a gente possa sempre ter essa amizade para o resto da nossa vida, porque não tem preço que pague isso. Tenho muito orgulho de você. Ela está chorando. de fazer parte da tua vida. Eu sou uma pessoa muito focada, luta pelo que é realmente importante para ti, é super dedicada, 100%, com certeza, isso me dá muito orgulho. Tudo o que tu faz, tu coloca 200% de dedicação. Tenho controle que eu admiro, em relação a muitos momentos difíceis, que eu não teria controle que tu tens. e é uma pessoa leal, correta, é verdadeira, é mega exigente consigo mesmo. Oi amor, estou aqui na nossa casa, e hoje eu estou com uma missão um pouco saindo da zona do meu conforto, como vocês costumam falar, que é gravar um vídeo. E ainda mais, gravar um vídeo para ti. eu queria te dizer que eu me sinto cada dia mais honrada de estar contigo, de estar caminhando junto contigo em busca de todos os teus objetivos. e eu também queria te comparar uma vela, porque quando eu te conheci, tu era totalmente diferente não, mas tu era bem diferente, tu era uma vela com uma chama pequenininha, só estava ali aquela faísca da tua essência, do que vem de dentro de ti. e tu passou por tantas coisas, algumas delas eu ainda não estava contigo, e depois que eu comecei a namorar contigo também, passou por várias situações, eu passei junto contigo, e cada uma das situações que tu foi passando, boas ou ruins, a tua chama foi aumentando. E hoje tu é esse cara... peraí. então é esse cara sensacional, com essa luz que irradia todo mundo. Difícil. Douglas eu tenho muito orgulho pelo seguinte aqui, ele começou sempre querendo estudar e ter os objetivos dele, fora e não ficar, sair batalhar, trabalhar, como desde pequeno já começou a trabalhar, e sempre pensando num futuro na família. Nada pra ele era impossível, às vezes muitas coisas que ele deveria parar, mas não parava, porque pra ele nada era impossível. Ele é uma pessoa, sempre foi um menino muito sedutor, muito amável, e acho que ele, quando ele vai pra uma meta, ele se determina e ele elabora isso tudo até ele tomar a decisão. Essa decisão nem sempre é como uma mãe quer. Porque não criamos filhos pra nós, criamos pro mundo. Sacanagem. Sacanagem se vocês fizeram. difícil. Difícil. Eu como irmão, eu me sinto muito orgulhoso porque ele fez, porque ele sempre se presta em me ajudar quando eu mais preciso, sempre se colocou à disposição e sempre tá correndo atrás dos sonhos dele. Eu como mãe, eu tenho muito orgulho do meu filho, por ele ter conseguido quebrar barreiras, vencer as dificuldades. Essas semanas, os guris lançaram um desafio onde eu tinha que responder a seguinte pergunta. Qual era o meu sentimento em relação ao que o Arthur fez, conquistou, pra alcançar os seus sonhos? O meu sentimento é de muito, muito, muito orgulho por ele, pelo cara que ele se tornou. Ele entrou na vida de Titã com um objetivo e ao longo das mentorias, ele descobriu que aquele objetivo era muito maior do que ele imaginava. Eu sempre acreditei que existia um Arthur muito forte, focado e determinado e o Vida de Titã ajudou a botar esse Arthur em prática. E hoje ele se tornou essa pessoa muito incrível e foda, que vai atrás de objetivos, criando metas e realizando seus sonhos. Eu tenho muito orgulho de ti, parabéns mais uma vez, te amo muito. Tenho certeza que a gente vai chegar muito longe e que a gente vai ser muito feliz e que a gente vai aproveitar muito ali dentro. Te amo muito. Beijo. Amo ele por ele ser um vencedor. Ele tem tesão pela vida e isso eu amo de paixão. Acho assim que é fantástico na parte dele. Saudade de mamãe. Beijo. Não dá. Não dá. Não dá. Que loucura isso. Vai. Tchau, irmão. Até por isso que eu acho que me identifiquei muito com vocês, por justamente abraçar a causa, como a minha mãe falou, é sempre dela isso também. Por isso que eu sou assim também, um pouco de... sempre queria ajudar os outros, pensar nos outros. Fui criado assim. E às vezes tem que pensar um pouco em mim, até justamente por isso que eu acabei procurando... Eu me evoluo um pouco mais, né? Porque eu penso muito nos outros, sofro muito com os outros. Principalmente por eles se entregar. Não sou eu, minha mãe também, eu vejo que é muito assim, né? E é isso. Não tem que... a gente se falando. A força vem dela e a delicadeza de lidar com as pessoas vem deles, sabe? Então eu sou uma mistura dessas duas pessoas maravilhosas que me acompanham o dia inteiro. não esperava ouvir... não esperava que fosse essa a visão deles que eles têm de mim, que eu represento pra eles. A gente sempre tenta dar o nosso melhor e fazer aquilo pra nossa família, pessoas que a gente ama, amigos, enfim, e... E essa correria, às vezes, a gente não... não demonstra tudo isso, então... poder ouvir isso é o que realmente faz acordar todo dia de manhã e batalhar e ir atrás do que a gente quer pra eles, né? Obrigado por isso aqui. ouvir deles coisas assim... é... 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 é aquele afago, sabe? aquela coisa que a gente sente eu tô no caminho certo, é isso aí, eu tô fazendo o certo, eu tô fazendo o bem. O que mais que eles... teve um distante... por alguns momentos... bate uma certa saudade... mas... fica tudo aqui... a gente espera que tu tenha gostado do vídeo e pra ele valer ainda mais pra ti é importante que tu coloque em ação um pouco do que tu assistiu e pra tu fazer isso a gente tem duas sugestões a primeira é que tu vá dar um grande abraço nas pessoas que vieram na tua mente enquanto tu assistiu o vídeo e a segunda é que tu deixe aqui embaixo nos comentários o nome dessas pessoas por fim se tu gostaria de receber ainda mais conteúdo nosso toda sexta-feira de maneira 100% gratuita a gente tem os 5 Jebs de sexta que são os nossos 5 maiores aprendizados da semana que a gente envia pelo Telegram pra receber é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário e se tu é empreendedor ou empreendedora que tá querendo levar o teu nível de produtividade pra um nível titã parar de sentir que tu só apaga incêndio e começar a ter uma jornada muito mais feliz e gratificante a mentoria titã é pra ti pra tu te candidatar a uma vaga é só tu clicar no link que vai tá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário e preencher o formulário de inscrição pelo vídeo de hoje era só a gente se vê semana que vem falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.